E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de Genshin Impact Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link pro Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Seguinte, bom, vamos continuar, né? Paramos aqui no vídeo passado Pessoal comentou, olha só, os personagens Azriel, o louco Azriel aqui O louco Azriel, um salve aí, lendário É, pessoal comentou, mano Que essa personagem que é muito boa, eu tenho que testar ela mais, né? Pessoal falou que eu dei sorte de mais tirar ela O cara que é soltura, né? Aí o que eu vou fazer, ó Eu gostei muito da Noelle, velho Eu queria deixar a Noelle em primeiro E esse cara em segundo, velho Aí como é que eu faria? Eu posso remover todos e fazer de novo, né? Vamos lá, ó Ah tá, então peraí Vou pegar a Noelle Que gostei muito Da gameplay da Noelle Aí eu vou tirar essa daqui Aí em segundo Eu deixaria o cara do Aventureiro Que eu gostaria também, é bom Terceiro eu vou deixar ela Que eu preciso treinar mais com ela Em quarto Peraí, eu fiz errado, não? Não E em quarto Tipo, ela já é longo alcance, né? Posso pegar o cara aqui do gelo, né? Vem que o fogo é importante também, velho Fogo nesse início aqui pelo menos tá, né? Eu gostei dessa Amber aqui também Eu vou aqui com ela ali Beleza? Vou fazer assim por enquanto Depois eu posso mudar Certo? É isso Bom dia, eu asriel ali, ó Amigão Ah, falou ali, amigo Deve ter mais pra eu aceitar aqui Vou aceitar até quando der, beleza? Acho que chegou É 60 de limite, né? Vou aceitar aqui o pessoal Tá aí, tô com 41 No dia de hoje É E aqui tem coisa A quinta Vou resgatar aqui E olha lá Protetor de mão Protetor de mão Resgata aí Resgate isso aqui também Eu acho que eu já tinha resgatado isso aqui Tá Bom É o seguinte Vamos aqui na lojinha da Dela aqui Que eu esqueci o nome dela Enfim, é muita coisa pra lembrar Onde é a lojinha? Não tava aqui? Aqui, ó Loja É aqui, né? Beleza Tava procurando aqui Panguando Ó É Aqui no Aqui, ó Barguês da Paymon Paymon o nome dela O pessoal falou que eu posso gastar Aqui, ó Mas não aqui No caso, aqui, ó Né? Eu tô com 120 Vou gastar o aqui Resgatar Peraí, deixa eu ver se é aqui mesmo É aqui mesmo, né? Poeira maluca Desse aqui Resgatei um, né? É Por enquanto, é isso Tô com 45 Agora não dá pra comprar 75 Não dá, não Tem que juntar um pouco mais Né? E aqui, ó Eu tô com 400 e pouco Essa aqui Que é a gema Essencial É Vou gastar aqui Mas não vai ser agora, não Depois a gente gasta, né? Acho que não tem limite Pra juntar ali Né? E eu acho que é isso Estilo de personagem Bom Seguinte Vamos continuar E uma Tá aí também Um salve É Eu queria fazer as missões Do mundo, véi Tem uma aqui Tá vendo? Esse tal roça aqui, ó Tem aqui também, ó Ponto de exclamação Né? Ó Missões do mundo Né? Vamos fazer? Vamos ver como é que é? Marca aqui Já tá, né? No mapa É Tá pra lá, né? Bora Eu gostei desse personagem O pessoal deu outra dica importante Que é isso aqui, ó Tipo O escuro dela Eu posso trocar de personagem, ó Que ele fica, ó Né? O tempo que ele tem que ficar Então É bom que eu Já que eu tô com ela de principal Eu faço o escudo Já troco porque eu quero Ou ataco com ela mesmo Né? É Bora pra lá A pomba Abaixa muita pomba Olha lá Tem um negócio ali, velho Cogumelo Dá pra subir aqui? Tocou Acho que eu tô largado Tá com 205 de EMS Não sei se tem como trocar de servidor Deve dar, né? Colocar o outro servidor Mas vamos assim mesmo Dá pra subir mais Ó, apetei Botou errado É o X Ah, outra coisa É importante Eu tenho que falar No vídeo hoje É É Vocês sabem que no canal Eu tenho vídeo todo dia, né? Dois vídeos por dia Só que tipo Aí, né? Eu gravo também, né? Dois vídeos Por dia Eu posto dois vídeos Valeu Yubi Rank 16 Libera o multiplayer Tá vendo? Tá largando É pra pegar, velho Será que não dá pra eu Trocar de servidor aqui, não? Deve ter algum Local pra trocar Porque Tá com lag bruto Talvez entrar e sair do jogo, né? Vou te ver isso aí Aí é o seguinte, galera Tem um problema Que amanhã Eu não vou poder gravar vídeo Não vou ter tempo Então eu vou gravar tudo hoje Pra não faltar vídeo Pra vocês aí Então esse vídeo aqui Não vai ter nenhum corte, não Vai ser 40 minutos aí De gameplay Porque eu já vou ter que gravar O outro em sequência Beleza É Vamos lá, ó Tem coisa pra cá Esse aqui é a mulher Que eu pego os Os negócios Sim, eu já falei com ela antes Ela vai me dar recompensa de nível Que eu já peguei com ela Certo Que problema, filho Fiz nada errado Beleza Eu vejo um com o potencial De rivalar os grandes aventureiros De legendas Tá Eu sou demais É nóis É isso aí Eu sou incrível Certo Você já está ligado Beleza Beleza Eu não sei se eu vou ter recompensa Agora não Porque eu acho que eu tinha pego Mas não Tem dois Boa Resgate aqui do sexto E aqui o sétimo nível Muito obrigado Valeu Valeu É preciso uma licença E se parece mais com o panfleto Beleza Ah, importante É, a pessoa comentou isso Certo Eu tenho que fazê-las então Beleza É nóis Quê Vai você Vai fora Vai você Tô falando de boa ali Aí começa a me xingar Flor de linha lei Botões Tá Eu subi de nível Muito obrigado Muito obrigado Senhorita Yubi Aí, ó Um salve É Eu quero abrir Aqui ali Como é que eu faço? F1 Ah, visita o estado 7 Olha, fiz algumas coisas já Aí, ó Ative três pontos de teleporte Abrir 15 baús Eleve a estado 7 Nível 2 Aí, ó Eu fiz essas quatro Ganho mais recompensa aqui, ó Bala dele Capítulo 2 Já fiz também, ó Ative seis pontos de teleporte Abrir 30 baús Equipar quarto artefato Com um único personagem Aqui o nível 4 Casta o feiticeiro do abismo Esse cara eu tentei enfrentar Eu já me ferrei, né Ó, eu tenho que fazer Esse aqui dá muito Esse aqui é XP, velho É muito útil, né Cozinho em pratos Fortaleço uma arma para o nível 10 Ative seis pontos de teleporte Isso aqui eu já fiz Então eu tenho que fazer Essas três Essas quatro aqui Isso aqui Presente Muito obrigado Ó, e tem E tem Quatro estrelas Capítulo 1 Tá Então, beleza Esse aqui ajuda, hein, galera Esse negócio de capítulo 5 É o seguinte Eu tenho que elevar uma estátua Eu tenho que achar mais daqueles negócios Azul Enfrentar esse cara aqui, ó Cozinhar pratos É de boa Ó XP de aventura Ganhei um montão Vamos ver se a gente vai para o nível 9 Será? Vamos ver Se não for para o nível móvel Eu estou quase lá A verdade é essa Olha, artefato quatro estrelas Eu consegui, rapaz Tô louco Tá, não consegui, não Mas eu peguei de nível agora, não Deixa eu ver aqui Acho que eu saí do 7 E fui para o 8 Exatamente, ó Resgata aí Top de linha Bom Tá aqui, ó Valeu aí o Yumi, ó Um salve Obrigadão aí, ó Senhorita Yumi E Asriel Bom dia, nós Né, valeu Então, tá falando aqui, ó No rank 16 Libera o multiplayer Vou excluir aqui que eu já li Mas teve gente falando que o multiplayer Ele não deixa eu fazer missão da história Acho que eu entendi, foi isso E o que vocês acham? Acho que Se for atrapalhar Aí nem compensa, né Não sei como é que funciona Mas quando ele chegar no nível ali A gente vê Né É Tem missão aqui, ó Amber queria discutir com você Sobre o uso do planador Fale com a Amber Missão Tá Olha Navegação Cadê ela? Ela tá aqui? Bom, vamos lá então Marca aí Que eu quero ir andando Porque Eu quero ver Eu quero explorar mais o mapa E tudo mais A verdade é essa Eu consegui item Importante Olha o gato Iau Tá Certo A mulher querendo que eu gaste meu dinheiro mesmo Eu vou Ela já comeu? Não entendi Eu nem comprei Certo Eu não entendi Eu ia comprar Mas acho que ela já comeu Né não? Olha lá Eu já fiz essa missão Fala dele Faz missão Sem saber O que tá fazendo Ah não Cachorro Au au Cachorro Au au Cachorro bonito Aí Bonito Cãozinho É Fale com a Amber Cadê a marcação? Tá pra lá Esse mapa sempre me confunde Seria mais legal Se o meu personagem Ficasse parado No mapa E o mapa girasse Acho que seria menos Eu me perderia menos no mapa Se bater Tem essa opção Depois eu vou ver Deve ter É Vamos lá Vamos subir aqui Eu consegui Acho que o negócio Quatro estrelas Consegui coisa Quatro estrelas Aqui é o que eu vou fazer agora Tá Deixa eu vir aqui Que eu consegui Não tô ficando louco não Ó Aqui eu consegui Três estrelas Tá Pera aí Vamos ver o nosso personagem Esse cara aqui O artefato Quatro estrelas Que eu consegui Ou não foi um artefato? Não foi não Foi outra coisa Mas tem coisa Três estrelas Aqui Essa aqui Já pode Substituir Tem uma missão Que é melhorar Um item Não é? Eu deveria fazer ela Não é não? Deveria fazer a missão F1 Vem missão Aqui ó Fortaleça uma arma Para o nível 10 Vamos tentar fazer isso aí Acho que dá pra fazer Vamos tentar Vamos pegar a arma A arma dela O guarda-arma dela É top Arma Ó Aqui a mesma coisa Então essa aqui Se eu for fortalecer Para o nível 10 Como é que seria? Posso gastar Isso aqui É XP de arma Acho que aqui vai para o nível 10 Não vai? Ó Nível 1 Mais 10 Aqui mais 4 O ideal era pegar a arma repetida Tipo isso aqui Está tudo repetido Ó Ó 8 Esse aqui é repetido 9 10 Vou fazer assim Eu não sei se eu estou fazendo certo Mas na minha cabeça está bom Isso aqui Se pá Eu nunca mais faço isso Na vida Porque eu estou fazendo errado Mas vamos lá Fortalecer Boa Confirmar Está aí Espera aí Eu vou fortalecer a arma certa Essa aqui A outra não está fortalecida não Então eu fiz a missão Não fiz? Olha lá Fala dele O cara evolui mesmo XP Que é o que a gente está precisando Aí eu tenho que cozinhar Caçar o carinha maluco E elevar a estátua Vamos primeiro na missão da mulher lá Que ela está querendo falar com nós Olha lá Mais 100 de XP para nós Está para ali Bora Aí galera Ah O ping voltou ao normal O ping está ao normal agora Ia pai Local esquisito ali Tem um cara esquisitão ali Aí o pessoal comentou aqui Tem o modo online né Mas No modo online Meio que não dá para fazer missão da história Alguma coisa assim Não entendi isso Bora lá Fia Bora lá Mano eu gostei demais desse personagem aqui tá Gostei demais Rapinha Então nesse vídeo aqui não vai ter muito corte não galera Por causa do tempo mesmo Tem que gravar dois vídeos seguidos hoje Vou gravar esse aqui Já vou gravar o outro depois E aí fia O que você quer? Oi traveiro Eu estou procurando você em todos os lugares Como é aquele glider que eu te dei na última vez? O que você está achando do planador Olha Eu sempre acabo voando muito alto sem perceber Não estou indo bem Acho que estou indo bem É top Mas então novamente Você não tem uma licença de glider Eu nem sabia que precisava de sair Uma licença de glider Não é óbvio? Você tem que ter uma licença de glider Para legalmente glider em Mondstadt Tá bom Eu estava Eu sou fora da lei então É Pessoal repara mesmo Eu vou ter que passar de alguma prova aí Quer ver Exatamente Manda 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 Que eu passo Beleza Eu lhe dei o seu glider Então essa é a minha responsabilidade Pelo menos isso é o que o Grandmaster Jean diria Beleza Talvez você possa me dar uma mão Olha Eu não tive dificuldade de voar até agora Então acho que tudo bem É nóis É ué Primeira vez Enfrentei um dragão Certo Pega o que? Não tinha nada na mão dela Você não precisa memorizar Tá Por exemplo Só uma pessoa por glider Não se lembra Enfrentei o limite de peso Não se lembra Usando um slime animal E assim por diante Certo Pega o que? Enfrentei de ler Eu tive que ler um monte De grandes livros Quando a Lisa me ensinou Mágica Uau Isso é um grande Velho Livro Paimam Pega o que A melhor Vamos começar Eu não vi o livro Não Mas tá bom Vem me encontrar Quando você está Eu vou Estar em Windrise Ela me deu um livro Invisível O Knights do Favonius Gliding Manual Não soa como Uma lenda divertida Depois que Amber saiu Você começa a ler Muito rápido Muito obrigado Quando o primeiro risco de vento E a lenda lion High into the sky The birds Thrust out Their wounds But the breeze Was all too mild Leaving them To stumble Across the earth So they went To the gorge Where the wind Showed off Its wild And incomparable Strength They threw Themselves Off the cliff And flapped Their wounds Amongst The howling winds Until they were Able to fly Freely In the sky To the animal god They went To gleefully say We understand now All we needed Was a stronger wind To fly In reply The animal god Said What you lacked Was not wind But courage It is courage That has allowed You to become The first flying birds Of this world Oh louco É um filósofo A coragem Me fez embora Parece um conto de fada As pessoas Em bom de cidade Realmente entendem Do romance Em aprender a voar Parece um conto de fada Tá bom Bora Vamos lá Então eu preciso De coragem Vento, coragem e asas Missão eu fiz Como vai sua jornada Bom, eu não vou falar agora não Mas tá indo muito boa, tá? Muito bom Muito bom jogo Muito bom Muito demais Vá até Vá ao local do exame Por de seis e trinta metros Não, pera aí Eu ia Tá Isso aqui é uma estátua, né? Ah não, isso aqui é o templo Ah, posso teleportar pra lá Beleza Mas é pra fora do templo, né? Não é pra dentro não, né? Ele deve ser pra fora do templo É Vamos lá Cadê a mulher Tá ali Bom Andando de boa Suave Tem bicho aqui A gente acaba com o bicho Beleza, gente Mano, eu tô Eu agora tô fazendo esse golpe maluco aí De girar Que eu gostei dele, realmente Eu gostei demais dele Cuidado Boa Ah, tem mais das missões, né? Aquelas missões lá Que dão um XP Depois tem que ver, velho Deixa eu só Lembrar delas aqui Porque Cozinhar, ó Cozinhar é importante Né? É, aqui não é aquele lugar Ali, ó Tem vento ali Ou seja, eu vou voar e vou pegar Aquele negócio azul lá, ó Ah, garoto Ela tá em cima do morro Deixa eu pegar o negócio azul lá Se pá, a missão é até essa Ah, tudo bom? Licença Salvei, filha Pega o negócio azul, hein, maluco Peguei Boa Cadê a nossa amiga Cadê a nossa amiga? Aqui Ela tá pra ali, ó Acho que ela tá lá embaixo Ah, tá ali, ó Olha que eu vi ela ali Tô panguando mesmo Peraí, isso aqui é raio, hein Peraí que isso aqui é raio Calma Eu acho que tem que ser rápido Ui É vivendo o que se aprende É vivendo o que se aprende Bora Não, eu entendi É tipo, tá ligado É história, né, tá ligado Parece que não sabia voar Não, mas eu ouvi Eu preciso de coragem O segredo é coragem O manual de gliding é super seco Eu não podia entrar em tudo Não diga a Jean, mas Nem ela leu Nem ela leu Tá Esse eu não ouvi, não Ah, mas esse aí eu já Acho que eu até já fiz Não, eu já destruí o slime desse aí Eu vi o vento subindo Então Vai fazer isso aí Eu não sei se eu fiz não É, essa aí do pássaro A gente ouviu essa aí Ah, o que? Deixa eu tirar uma olhada Ah, chute Esse é o livro que eu tinha que ler Aí, ó Baita professora Ops, desculpa Eu coloquei dois livros no mesmo pão E eu deveria ter pegado o errado Quando eu estava em casa Parabéns Como você confusa uma história de dormitório Com um manual de instrução Ah, isso é tão engraçado Então esqueçam da coragem Não precisa de coragem É porque Talvez, dentro de dentro Essa história é a coisa Que realmente me ensinou como gliding Precisa sim de coragem Pega de volta a coragem Né O que você esqueceu não foi o vento É a coragem que te permitiu De se tornar o primeiro Vão voando desse mundo É Lerando isso me deu a coragem De glider De se tornar um outrider E de se tornar o campeão de gliding De Mondstadt É o campeão do voo Oh, louco Sim Beleza Bora Cadê 3, 2, 1 Pra onde eu vou, gente? Siga a rota E voe até a linha de chegada A tempo Ah, tá aqui a rota Eu não sabia Se vai e te repete Se não der certo E te repete depois Sobe Pronto, foi rápido Muito obrigado Beleza, vou pra lá já já Tá, mas peraí Eu vi um baú lá atrás Não tinha um baú pra lá Ali, ó Não, ali é onde tá aquele negócio Que eu peguei Aqui um baú aqui, ó Ó A de... Essa aqui de raio mesmo Deve ser bom, né? Porque é água Toma aí Cadê o corvo? Oh, garoto E ela soltou Joradinho Para a corvo Boa, deu certo Pega aqui Baúzinho Eu subi de nível, hein Acho que o baú Que eu vi Era esse aqui Não era? Ou tava pra cá Opa, aquele ali Não é o bicho Eu tenho que seguir ele Vamos lá Tinha alguma coisa ali também Ele é puzzle, hein Que era o bicho E aí, beleza? E aí, beleza? Quero baú Tá ali o negócio É nóis parceiro Baú importante Muito obrigado E eu vi Puzzle ali, ó Não é puzzle de gelo Aquele ali Gelo fogo O que é isso aqui? Peixe? Peixinho Pega o peixe Opa, olha ali Que tá ali em cima Ali, ó TPA aquilo ali, véi Ué Acontece aí Eu nem sabia disso Eu não sabia Foi uma mulher Você morreu Não sabe nada Ah, e se ferrou Eu também não sei Então, dá no mesmo, né? É gelo fogo Então, peraí Deixa eu pensar Aqui Eu preciso da personagem De gelo Desse cara, na verdade Cara, eu preciso de você Pra fazer esse puzzle aqui Então, deixa eu sair daqui Apertar O L Eu vou tirar você daqui Rapidão Mas já já Eu pego você de volta Coloca ele Aí eu devo Bater com ele aqui, né? Não Assim E aí Tem mais algum Ah Ah Entendi Então, peraí L, né? Tira ele daqui Valeu, parceiro Chama ele de volta Oi, é baú precioso Taça do berserker Tá Bom, a missão Eu ainda não terminei, né? A missão de planar Mas tem um negócio ali, ali, ó Isso aqui é importante Só que pra eu pegar Eu tenho que pular lá do morro, não é isso? Ah, não Peraí O que é isso aqui? Ah, tô pegando o bichinho maluco Ah, boa Entendi Valeu Boa, boa Muito bom, muito bom Vamos aprendendo Vamos aprendendo Alguma coisa aqui, não, né? Ah, tem que cozinhar Não tem? A missão não tem missão de cozinhar Vamos ver a missão aqui, ó Ó Eleve a estátua nível 4 Cozinhe em 5 pratos Faltam 4 Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Ah, tá Cozinhe 5 pratos Eu vou Cozinhar as alsichas Será que, né? Será que fez um, não fez? Onde está fazendo? Tem que esperar, talvez Deixa eu ver aqui É, ó Ainda não foi, não 19 minutos Meu Deus do céu Ferrou, galera Bom Não posso ficar esperando aqui, não Se pá Vai estar numa outra Num outro negócio desse aqui, né? Ou já peguei Tá comigo aqui? 19 minutos Bom Vamos seguir a missão Se pá Depois Ver se dá pra voltar Aqui tá perto Eu tenho que entregar um negócio pra estátua Vamos lá entregar um negócio pra estátua Pega aqui Pula Pula É E aí, estátua? Eu tenho coisa aqui Tenho dois, eu acho Eu posso quatro Que é o que eu preciso Boa Então eu vou pôr tudo aí, ó Sacrificar tudo Estamina aumentada Aí sim Boa E eu fiz a missão também Ganhei alguns itens Selo Ânimo Selo maluco E aqui Resgatar Muito bom Então falta enfrentar esse cara Claro que eu tinha visto Eu tinha visto um desse cara No Le Monde Mas quando eu ver o próximo Eu vou encarar Né? Tá aí Agora Nas missões A gente tem que fazer Tem que continuar essa daqui, né? Tem que continuar essa daqui Colete Selo Tá Bom Já tá marcado Tá lá na cidade Tá ali Então vamos viajar pra cá Teleportar Tá me indo bem, hein? Né, não? Tá Aí a gente vai pra ali Aproveitar que eu tô aqui Tem nada aqui Não, tipo, baú escondido Nada, não Ela já aumentou um pouquinho mais A barrinha de estamina Vamos lá Beleza Bora Vamos ver Beleza Deve ser mais difícil agora Oi, tá subindo agora Certo Calma Tem que subir Oi, desapientou Eu não desapientei não Acho que é porque bateu na asa ali Desativou, né? Foi Ah, aqui Tô indo bem, hein? Beleza, bora Beleza Você fluiu essa daqui antes, né? É Deve ser difícil a última parte Tá aqui E ela Cara O cara me xingando, meu Cara, tô fazendo a prova, cara Otto Sarge, você Você é o Sarge Otto, hein? Beleza O que? O que está acontecendo? Por favor, me mostre a sua licença de glória Oi, cara Foi devorada pelo barão, o coelho Oi? Eu estou arrestando-te sob a secção 7, artigo 12 do Código Penal de Monstato E olha lá O cara está nervoso Eu vou chamar-me por cima Para você Fica quieto aí Você tem o direito de permanecer silêncio O que você diz O que você diz O que vai sempre Vai levar o vento Cara Espera Eu sou um instructor Isso é um examen de glória Bem feito aí Fala alguma coisa agora, hein? Oh, eu sei Bem, você escolheu um tempo ruim Para manter o examen de glória Por quê? Por causa do dragão Cara, eu expulsei ele Realmente? Por quê? Os knights de Favonius recebem um reporte de uma irmã na Catedral Dizendo que ela viu um raptor glidando por essas partes Eu pensei que o seu estudante aqui deveria ser o seu parceiro em crime Raptor? Raptor é o dragão que ele enfrentou? Raptor? Quem está lá? Ou é outra coisa? Um criminoso criminoso em Monstato Ele sempre usa um glíder de vento para cometer seus crimes Então as pessoas começaram a chamá-lo Raptor O ladrão Uau, ele voa rápido então Até agora, nós não conseguimos catch-lo Nosso plano esta vez Era de levá-lo para a Catedral com um artigo precioso E o ambushá-lo dentro Colocaram uma isca então Mas ele escapa com o artigo Vocês também, pelo amor Infelizmente, uma das irmãs colocou algumas marcas secretas no artigo Usando magia elemental Mas ele estava muito rápido Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se você precisar de ajuda a procurar um criminoso glíder de vento Eu sou a pessoa para o trabalho Então diga-me Como eu sei Ele foi o último visto perto de Springvale Mas isso foi há algum tempo Certo Deixe-me Com nós procurando ele juntos Ele não tem chance Eu passei? Uma vez que temos esse cara de Raptor Nós vamos pegar onde deixámos Mas não precisa se preocupar Eu vou ter certeza de ter uma palavra com o Gene Então tá Vamos pegar criminoso Vendo a polícia, meu parceiro Missão concluída XP Muito XP Muito XP É Peraí então Missões A gente tem agora Eles o chamam de Raptor Que é o cara lá O voador maluco que fica roubando as coisas Né? A gente tem que pegar ele Tá E aqui ó Deixa eu ver Aqui tá do mesmo jeito Eu preciso cozinhar Eu preciso cozinhar Preciso cozinhar Né? Certo E aqui nos itens Tem coisa nova, né? Ah, tem coisa que eu nem usei nela Opa, esse aqui é diferente, hein? Pronto de Berserker Taxa crítica Quando a vida estiver abaixo de 70% Causa mais dano que isso aqui, mano Fazer Deque de Berserker nela Eu não tenho mais nada de Berserker, eu tenho? Acho que não Isso aqui é Berserker Taxa de crítica 12% agora Isso aqui deve ser também Ah, garoto, substitui aí Preciso só de mais um, velho Preciso só Isso aqui, ó Ampoleto do sortudo Eu preciso da Ampoleto do Berserker Depois a gente vê se a gente encontra aí É isso Bom Vou deixar salvo aqui, galera Do jeito que tá Vou gravar o vídeo já na sequência, beleza? Porque amanhã não vou ter tempo pra gravar Eu vou gravar hoje pra não ficar sem vídeo, beleza? Muito obrigado aí pelas dicas Próximo vídeo a gente segue, então, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like, muito obrigado E até o próximo vídeo, é isso?